Vai cair! Opa! Sempre que ele aprende esse negócio na escola de pular? Ah, é. Ai, como ele quer pular! Vai cair! Vai cair! Tem espinho, machuca! Olha o espinho! Acabou! Acabou, vovó! Acabou! Acabou! Kiwi! Kiwi? Você viu ele falando Kiwi? 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 Acabou! Acabou o Kiwi! Acabou! Vamos guardar o prato? Vamos!